Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bandane Veículos aqui e hoje pessoal vou falar com vocês sobre os preços da Volkswagen após o governo reduzir os impostos federais. Como nós sabemos pessoal, o governo anunciou alguns dias atrás algum incentivo para a redução dos impostos federais aí nos valores dos carros, certo? Tudo isso para os preços dos veículos darem aquela baixada e para querer voltar ao normal galera daqueles carros populares. Então eles querem que volte os carros populares. Por quê? Hoje em dia existe o assunto carro popular, porém o carro mais barato do Brasil hoje está saindo na faixa de R$68.990, quase R$70.000, que é o Renault Kwid. Então eles estão fazendo isso daí, eles anunciaram lá, eu já falei sobre isso, uma redução aí de impostos para abaixar bastante o valor do carro e tentar voltar o valor dos carros populares, entendeu? Carro aí abaixo de R$50.000, porém não vai ser possível chegar nesse valor, entendeu? Mas já vai ter uma reduçãozinha, eu vou passar para vocês aqui a redução dos valores da Volkswagen, entendeu? O valor atual e o valor com a promoção após esse desconto do imposto, beleza? Então bora para o vídeo. Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros olho no carro com o cupom BOLANI10, você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por ilhão, débitos, multas, etc. Com o cupom BOLANI10 você tem 10% de desconto. Galera, é o seguinte, como eu falei já no outro vídeo, vai ter um desconto máximo de 10,97% mais ou menos nos valores dos carros, certo? Vai variar de 1,5% a 10,97% mais ou menos. Porém, esse desconto, galera, vai atingir carros aí no máximo de R$120.000. Passou de R$120.000, não vai ter esse desconto porque não vai se enquadrar em veículos de entrada, tá bom? Então até R$120.000 vai ter esse descontinho aí e eu vou passar agora para vocês os valores atualizados da Volkswagen. Primeiramente, galera, nós vamos ter aqui o novo Polo Track, que é a versão de entrada. Depois do novo Polo MPI e o TSI. Vamos passar para vocês o primeiro carro, que é o novo Polo Track. Galera, é o seguinte, vou ler aqui para vocês. O preço atual dele hoje está R$82.290 e depois com a promoção vai passar para R$74.990. Um desconto de R$7.300 no Polo Track. No Polo MPI, galera, que é 1.0, ele está sendo valor hoje de R$86.390 e vai para R$78.390. Um desconto de R$8.000. Aí, galera, o Polo TSI, ele vai sair na faixa aí hoje R$95.990 e aí ele vai passar para R$89.990. Um desconto aí, galera, de R$6.000 no valor desse carro. Temos o Polo Comfortline, que é um pouquinho mais top. O valor dele está saindo hoje de R$106.290. Isso aí zero quilômetro, tá, galera? E aí, na promoção, ele vai sair por R$102.500. R$3.790. Deu para perceber que o desconto já é um pouquinho menor, entendeu? E aí, o Polo Highline, de R$113.290, passou para R$108.290, que deu R$5.000 de desconto. A gente consegue perceber aí, galera, que o carro mais barato, ele possui até um pouco mais de desconto, porque é aquilo lá que eu falei para vocês. Tem alguns termos para o carro entrar e conseguir mais descontos. O carro, quanto mais de entrada ele for, maior vai ser o desconto que ele vai ter, entendeu? Ele precisa ser maior de entrada, poluir um pouco menos e ter aí as peças e tal, a fabricação dele aqui no Brasil, algumas coisas, entendeu? Esses aí são os três requisitos. Então, quanto mais ele atingir esses requisitos, mais desconto ele vai ter, certinho? Depois do Polo, galera, a gente vai ter então os descontos do Virtus. Vai ter o Virtus TSI Manual, que está saindo valor hoje de R$104.390, que vai para R$98.890, que vai ter um desconto de R$5.500, certinho? Aí tem o Virtus Automático, que está saindo de um valor de R$115.390 e vai passar aí para R$110.890, um desconto de R$4.500. Depois do Virtus, já vamos ter aí a Saveiro. A Saveiro a gente tem três modelos, tá, galera? Cabine Simples Robust, Cabine Simples Trend e a Cabine Dupla Robust. A Cabine Simples hoje, galera, a zero quilômetro, está saindo valor de R$94.490, mais ou menos. E vai passar para R$90.190, que dá um desconto aí de R$4.300 na Saveiro Robust, Cabine Simples. Já a Cabine Simples Trend, pessoal, ela vai sair no valor aí hoje de R$99.380 e vai ter um preço de R$95.80, preço de R$4.300 também, tá, de desconto. E a Cabine Dupla Robust saía R$108.780, com a promoção vai ser R$104.480, tá? R$4.300 de desconto. Isso aí são os valores que a Volkswagen já anunciou, certinho? E, galera, deu para perceber que a Saveiro Robust, todas elas, todos os modelos, saiu R$4.300 de desconto, todas elas, certinho? E aí, galera, o último carro que a gente vai ter desconto, que se enquadra aí nessa norma até de R$120.000, vai ser o T-Cross Sense Automático. O Sense é aquela versãozinha mais básica de entrada, digamos assim, certo? Que vai estar sendo o valor de R$116.550 atual e na promoção ele vai ter aí o valor de R$107.550, um desconto de R$9.000 no T-Cross. Então, pessoal, a gente viu que até aí vai esses valores. Depois de R$120.000, não enquadra mais e não vai receber o desconto. Vamos ver realmente se vai receber esses descontos, tá? A Volkswagen anunciou que seria esses os valores. Porém, galera, tem muita coisa ainda para entrar em vigor. Tem que aprovar, tem que fazer tudo certinho. É uma coisa bem burocrática. Se acontecer, bacana, vai ser legal para todo mundo. O preço do carro realmente precisa dar uma baixada, né? Vai ser legal para movimentar um pouco mais e tal. Mas não é certeza. Então, assim, tem muita gente querendo achar que vai esperar para o carro abaixar bastante e tal. Mas não é bem assim, tá, pessoal? Tem que ter várias outras coisas para ver. A Volkswagen já anunciou. A gente não sabe até quando vai dar certo esses valores. Se daqui a pouquinho já vai ter um aumento e tal, etc. Mas, primeiramente, seria esses os valores com os descontos aí que o governo propôs na redução de impostos, beleza? Então, esse foi o vídeo. Foi bem rápido, bem prático. Se você gostou, deixe seu like aí. Se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante para a gente. E se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI10. Você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por ilhão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI10, você tem 10% de desconto.